O céu responde diferente O céu responde diferente Este é o louvor que eu vou te ensinar hoje Este é o louvor cantado pela Suede Silva Também pela Adalete Hungria Não sei se é Hungria, se é Hungria, não sei Mas o importante é que o louvor é O céu responde diferente Eita glória, vamos lá Sim, meio coça aqui com vocês mais uma vez E eu vou ensinar para vocês este louvor assim O mais original possível Em relação a acordes, em relação a passagem de acordes E este louvor, para quem gosta de muitos acordes Muitas passagens, este aí você vai gostar muito Porque tem muita passagem, muito lindas E assim, você vai estar comigo aqui E se você fala assim, uau, muita informação para mim Não dá, isso aí não é para mim É só ir no link da descrição abaixo Você vai ter um vídeo Simplificado deste mesmo louvor Para poder simplificar a tua vida Mas se você já está em um nível que não é do simplificado É este aqui mesmo Mas vamos lá Olha, tem que prestar muita atenção Porque é muito detalhado E na hora de tocar o louvor também tem muita pegadinha, entendeu? Na hora de trocar os acordes, o tempo correto Então vamos juntos Vamos juntos E em primeiro lugar Já quero falar para você Tem uma pancada de acordes E eu coloquei, eu tentei colocar vários acordes Tudo, as passagens que acontece Porque tem algumas passagens de acordes Que são as passagens dos instrumentos de sopro Só que eu coloquei isso também nos acordes Para ficar bem legal Vamos lá Primeiro lugar Vamos aqui Estamos aqui com os acordes Deixa eu só arrumar aqui a câmera Para ficar melhor para você ver Aqui, melhor assim Vai ter esses acordes aqui Para a gente começar Então vai ter aqui, ó Lá maior Lá maior Tenho Lá maior com baixo Ai, desculpa Tem que colocar o capotracha na casa 2, tá? Então Lá maior Lá maior com baixo Mi Tenho Lá menor Tenho Lá com baixo Dó sustenido Tenho Lá com sétima e quinta maior Tem também o acorde de Si menor Vai pegar assim Tem o acorde de Si menor com sétima E não parou por aí Vai ter mais Tem um Si menor com baixo Si bemol Ah, desculpa É Si menor, viu? Não é Si não É Si menor Si menor baixo Si bemol Tenho o Si menor também Baixo Si menor com sétima Baixo Baixo Lá Isso aqui Isso aqui Então vai Vai ter uma passagemzinha assim Tem o acorde de Dó Ei, meu Deus do céu Si meio Que acorde é esse? Vamos lá Na verdade Este louvor Ele está na tonalidade De Si maior Campo harmônico A tonalidade de Si maior Mas a gente vai usar o capotraste na casa 2 Para facilitar a vida Mas vai ter muito empréstimo de acordes Principalmente no final Vai ter empréstimos de acordes de outras tonalidades Para fazer algumas passagens Por isso vai ter um Dó Dó não é parte do campo harmônico de Aqui a gente está usando o Lá A gente está usando os acordes Do campo harmônico de Lá Porque a gente colocou o capotraste aqui Se quiser saber mais É só estudar comigo Só estudar comigo Que você vai entender todos esses detalhes Com mais habilidade Então Uau, sim, muita informação Então é só continuar pensando aqui Dó A gente vai ter Dó O Ré O Ré menor Ré menor baixo Isso aqui vai ser usado somente Na intro Não mais na música Nenhum lugar mais Só isso na intro Vamos ter também Um Ré baixo Baixo Fá sustenido E não para por aí Gente Tem muita coisa Tem um Ré baixo Fá Então vai ter Algumas passagens assim Depois tem o Ré Isso aqui vai ser usado bastante O Ré com sétima maior Vamos ter o acorde de Mi Vamos ter o acorde de Mi menor Vamos ter o acorde de Mi com quarta Vamos ter o acorde de Mi baixo Sol sustenido Vamos ter o acorde de Mi baixo Esse aqui é bem legal também É o Mi baixo Fá Desculpa, desculpa, desculpa É Mi baixo Fá sustenido Sustenido Eu coloquei Fá Mas não é Fá Não é Fá É Fá sustenido É isso aqui É um acorde bem legal Vai ser usado também Somente uma parte da música Nós vamos ter um Fá sustenido menor Às vezes você pode fazer Esse aqui Fá sustenido menor com sétima Também dá muito certo Fica muito legal Vai ter o Fá Vai ter o Fá Fá diminuto Vamos ter o Sol E o Sol com baixo Si Desculpa É só baixo Si aqui Esse aqui não é só Sol É só baixo Si Eu esqueci de colocar o baixo Si E aí Muitas acorde, né? Meu Deus Mas é isso aí É porque eu tentei ser o mais original possível Inclusive 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 Se você fala assim Se meio Eu acho que este acorde aqui Caberia melhor Esse aqui Porque a gente tem algumas opções Diferentes Porque principalmente Quando o teclado Ele toca Às vezes Dá a junção de dois acordes Então Nesse caso Você tem algumas Às vezes duas possibilidades De fazer Aquela passagem Então se você vê algum acorde Se meio Eu acho que este acorde aqui Fica melhor Coloca nos comentários Que vai ser muito bacana Tá bom? Vamos lá Agora em relação ao ritmo Ele não vai ser muito difícil não Vai ser isso aqui Fé Fé Muita fé 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 Muita fé Fé Isso aqui é bem simples Inclusive Já está a setinha Já está até A distância De uma nota A outra Então isso aí Vai ficar muito fácil Não tem muito segredo não O arpejo Por que isso está azul? Porque às vezes Eu vou fazer só assim Fé Fé Muita fé 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 Muita fé O céu responde diferente Então vai ter os dois Arpejo Arpejo I M I A I M I Está aqui já Escrito para você Facilitando a tua vida Porém P I M I A I M I Isso aqui são Ritmos De referência Por que referência? Porque às vezes Você vai ver que eu não vou tocar P I M I Opa Opa Meu Deus As vezes Eu vou fazer só isso aqui Não vai nem tudo Vou colocar aqui para você ver melhor P I M I A Ou às vezes eu vou fazer isso P I M I E adiciona alguma coisinha Então isso aqui é Referência Cimei, mas eu não estou conseguindo acompanhar igual você Para o vídeo um pouquinho Repete aquela parte Se você quiser ser muito perfeccionista No que eu estou fazendo Para e repete Por que? O bom A diferença de um iniciante E uma pessoa que já toca mais tempo É que o iniciante vai ficar todo quadradinho Para todo quadradinho ali A pessoa que já é mais experiente Ele vai pegar o quadradinho E vai fazer algumas alterações De acordo com o seu sabor É isso que vai fazer a marcação do músico Então ele pega o que é original Vai fazer o original Certinho, bonitinho E vai fazer algumas alterações Que vai ficar bem legal Tá bom? Então isso aí são as explicações E agora é só tocar o louvor Beijão no coração de todos E pode tocar Eu creio nessa palavra Sobre as nossas vidas Eu também creio O céu responde diferente Ele responde diferente Não foi do jeito que arquitetou Não foi da forma que tanto esperou Você fez os teus planos Mas o céu responde diferente Planejou, colocou no papel Todos os teus planos Mas não foi como estava esperando Porque o céu responde diferente Porque o céu responde diferente Lembrar daquele dia E como ele ia Depois que o pé disse Livro, você fez o amor Mas não foi do jeito Porque o céu responde diferente Lembrar daquele procheco Que estava tudo certo O fim deu errado E você não entendeu Que tudo era Deus E mesmo em si O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente As circunstâncias dizem não Mas o céu responde sim Todos dizem vai morrer O céu responde vai viver O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente Se agradeça ao meu amor Que é o céu responde Se agradeça ao meu amor Lembra daquele dia Que como ele ia Debaixo de um grande cinto Você perde uma morte Mas Deus não dá vida Porque o céu responde Diferente Não estou arrepiada Mas não está falando Lembra daquele procheco E já foi tudo certo E já foi tudo certo No fim deu errado E você não entendeu Que tudo era Deus Mas mesmo em si O céu responde sim O céu responde O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde diferente O céu responde sim O céu responde sim O céu responde sim Se o homem te desengagou infelizmente Mas o céu se movimentou e derreste O céu responde diferente O céu responde diferente Amor divina a vida O céu responde diferente Mostra a saída O céu responde diferente Mas é bem melhor O céu responde diferente Cante O céu responde diferente Do que imaginou O céu responde diferente Do que planejou O céu responde diferente 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 É diferente É diferente É diferente